Eu, quando digo sobre desmembramento, eu aplico aquilo que tem sido aplicado por todos nós, principalmente quando há, desde logo, o pedido da Procuradoria-Geral da República e, no caso, já há denúncia apresentada contra um dos acusados que está preso e sem juízo competente desta Corte para receber essa denúncia, porque está em descompasso com o movimento processual daquela acusada, ou investigada ainda, ainda não acusada, mas investigada, que é a senadora da República. Então, eu digo que, nesse sentido, eu estou, então, acatando o pedido de desmembramento para que aqui permaneça apenas e tão somente neste inquérito aquilo que diz respeito com a investigada que tem prerrogativa de folha.